A restauração do santuário de Nossa Senhora da Conceição vai ser realizada em duas fases. Uma delas já tem data de término. Confira na reportagem como andam as obras. A gente sente saudade, muita saudade. Deus, quando nós mudamos para aqui, vinha a missa aqui na Matriz. Dona Maria conta uma falta que já sente há um bom tempo. O santuário Nossa Senhora da Conceição foi fechado devido à revitalização desde 2013. A gente assistia sempre aqui, né? Agora tem que ir, tem um salão ali atrás, ou as outras igrejas. As outras igrejas são mais longe, né? O IFAM explica que essa primeira etapa tinha como previsão de término o começo do ano, mas por questões políticas, econômicas e indisponibilidade de recursos, houve atraso. Tudo isso afetou a condução de obras de modo geral, não só no parque das cidades históricas, mas no parque de forma mais ampla. Algum atraso no repasso de valores. A gente foi necessário que as obras ficassem paralisadas por algum tempo, até que isso se reorganizasse. A previsão inicial era a finalização dessa primeira etapa das obras em março. Estendemos inicialmente até agosto. Depois tivemos que parar por todos esses imprevistos. E agora a gente está retomando. Cerca de 3 milhões e 700 mil é o valor previsto para a primeira etapa das obras do santuário. Além disso, a conclusão dessa fase deve acontecer no final de outubro ou início de novembro. Essa etapa abrange a restauração arquitetônica, ou seja, a cobertura, todo o telhado, reboco, pintura, a pintura externa, pintura interna, os forros, a estrutura dos forros, os pisos, a estrutura dos pisos. Basicamente inclui todos esses elementos excluídos a parte artística da igreja, como é o caso do retábulo morro, dos retábulos colaterais, dos painéis pintados e alguns outros elementos. A segunda e última fase contempla elementos artísticos e não tem datas de início. Enquanto o santuário não abre as portas, sobra saudade e expectativa. Eu casei aqui, meus filhos todos batizados aqui. Agora fica difícil a gente passar aqui e só ver as portas fechadas. Eu acho que fica mais difícil, fica complicado para a gente que é daqui do Antônio Dias. É isso que eu acho. Devia funcionar, procurar dar um jeito de fazer funcionar o mais rápido possível.